Boa noite amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no Youtube Antes de tudo peço que vocês se inscrevam aqui no canal Para isso é só estar dando um clique neste link onde estou passando o mouse É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas Passo a passo, material totalmente gratuito para estar estudando para o exame de suficiência Hoje está muito frio, por isso que estou aqui vestindo esse gorro Mas apesar do frio a gente tem que estar batalhando, estudando Faça sol, faça chuva, frio, calor Vamos aí estar se preparando para o exame de suficiência Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência No caso, a questão número 22, que é lá na primeira prova do ano de 2011 Ela fala sobre análise das demonstrações financeiras Análise das demonstrações financeiras Então vamos estar resolvendo ela junto Em 31 de dezembro de 2010, uma determinada companhia publicou a seguinte demonstração contábil Daí é que ele dá um balanço patrimonial para a gente com o ano de 2009 e 2010 Balanço aí totalmente prontinho, completo E pergunta, com relação ao balanço patrimonial acima, assinale a opção correta Aí como sempre aqui temos quatro alternativas, vai da letra A à letra D de dado Temos que estar encontrando a alternativa correta Vale lembrar que ele está perguntando aqui na alternativa A e na letra B, C e D O capital circulante líquido e o quociente de liquidez corrente Então a gente tem que estar conhecendo a fórmula do capital circulante líquido e o quociente de liquidez corrente Qual que é a fórmula do capital circulante líquido, o CCL? Ele é igual ao ativo circulante menos passivo circulante Então é muito importante estar memorizando essa fórmula Capital circulante líquido é igual ao ativo circulante menos passivo circulante Então tem que estar decorando essa fórmula aí para a prova E também a fórmula da liquidez corrente é muito parecida Só que é ativo circulante dividido por passivo circulante Então tem que estar memorizando isso aí Elas são bem parecidas, veja a diferença Capital circulante líquido é igual ao ativo circulante menos passivo circulante Já a liquidez corrente é ativo circulante dividido por passivo circulante Então são bem parecidas Para estar facilitando a solução dessa questão Eu coloquei aqui o enunciado lá de esquerda na minha planilha do Excel E a gente vai estar resolvendo ela aqui do lado direito Eu peço que se você não estiver enxergando Você aumente a resolução do vídeo no YouTube Vai demorar um pouquinho mais para carregar Só que você vai enxergar com muita nitidez Você pode estar fazendo aí com o seu papel, caneta, borracha, enfim Lembrando que no exame de suficiência No máximo que você pode usar é calculadora, lápis, caneta e borracha Mas aqui para fins de idade você vai estar usando o Excel Então aqui, a primeira coisa é tentar resolver o capital circulante líquido Vamos ver aqui No ano de 2009, o nosso ativo circulante era no valor de R$57,400 Então a gente vai só copiar aqui o valor de R$57,400 O capital circulante líquido nada mais é do que ativo circulante menos passivo circulante Então o nosso passivo circulante no ano de 2009 Ele estava no valor de R$36,600 Então R$36,600 Vai aparecer em vermelho aqui porque está diminuindo Logo o nosso capital circulante líquido em 2009 era de R$20,800 Nada mais é do que R$57,400 do ativo circulante Menos R$36,600 do ativo circulante, todos referentes ao ano de 2009 apenas Agora já em 2010, temos que fazer o mesmo cálculo, só que com os valores do ano de 2010 O nosso ativo circulante em 2010 Ele estava no valor de R$61,800 Então R$61,800 Menos o passivo circulante em 2010 Nosso passivo circulante em 2010 estava no valor de R$43,400 R$43,400 Logo, o nosso capital circulante líquido em 2010 vai ser o valor de R$18,400 Nada mais é do que R$61,800 do ativo circulante Menos R$43,400 do passivo circulante, todos referentes a esses valores do ano de 2010 Aí a gente vai ver agora a variação de um ano para o outro Qual que foi a variação? No ano de 2009, tínhamos o capital circulante de R$20,800 E no ano de 2010 ele caiu para R$18,400 Então menos R$18,400 Então a nossa variação aqui foi positiva Porque você tinha R$28,000 e ela caiu para R$18,400 Perdão, ela foi negativa Ela diminuiu em R$2,400 Logo, a única alternativa que diz isso é a alternativa C Que ela fala O capital circulante líquido foi reduzido em R$2,400 Você pode ver que as outras alternativas não dizem nada parecido Então já poderíamos marcar a letra C Passar para a próxima e ganhar tempo na questão Mas como a gente está estudando ela A gente vai estar resolvendo também o quociente de liquidez corrente Para saber se essa afirmativa aqui é verdadeira ou falsa Mas você já poderia estar eliminando a letra A, a letra B E a letra D de dado Direto Pois o valor aí está diferente E na letra A aqui ele fala que o capital circulante líquido Foi ampliado em R$2,400 Quando na verdade ele foi reduzido Então já não tem mais nenhuma parecida com a C Mas vamos continuar aqui então para ver se O quociente de liquidez corrente foi realmente reduzido em 0,15 Como que eu calculo o índice de liquidez corrente? O índice de liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante Então no ano de 2009 a gente tinha um ativo circulante no valor de R$57,400 Então R$57,400 Dividido pelo passivo circulante em 2009 que era R$36,600 Chegamos aqui a um índice de 1,57 Agora no ano de 2010 vamos fazer a mesma coisa O ativo circulante no ano de 2010 ele estava no valor de R$61,800 Já dividido pelo passivo circulante de 2010 que estava no valor de R$43,400 Chegamos aqui a um índice de 1,42 Seria R$1,800 Dividido por R$43,400 Agora a nossa variação do índice de liquidez corrente seria Igual a 1,57 Menos 1,42 Temos aí uma variação de 0,15 Lembrando que eu aqui arredondei Está com mais caso decimal Mas arredondando aqui vamos deixar para 1,42 Vai dar então uma variação de liquidez corrente de 0,15 Sendo assim Realmente ele foi reduzido Porque você tinha um índice de liquidez corrente de 1,57 Ele caiu para 1,42 Ele diminuiu 0,15 Como diz na alternativa C Ele fala que o quociente de liquidez corrente foi reduzido em 0,15 Portanto aí o gabinete letra C Está aprovado aí Está correta Então já está resolvida a questão Se ficou alguma dúvida Eu peço que vocês enviem o e-mail aí para o contabilidadetv Arroba hotmail.com Vou estar tendo aí o maior prazer em respondê-las Também peço que vocês cliquem aqui neste link Para estar se inscrevendo no canal É muito fácil, é gratuito Com apenas um clique aí você vai estar podendo acompanhar novas questões Uploads E estar podendo estudar gratuitamente para o exame de insuficiência Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Um abraço Valeu Tchau Tchau Tchau